Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração Prova, meu Pai, te peço em oração De todo mal, liberta-me, Senhor Também da transgressão que oculta for Todo meu ser, que já não chamo meu Quero gastá-lo no serviço teu Minhas paixões tu podes dominar Eu me submeto em mim, vem sempre estar Lá do alto céu, o avivamento vem A começar em mim e indo além O teu poder, tuas bênçãos teu favor Concede aos filhos, Deus, ó Pai de amor O teu poder, tuas bênçãos teu favor O teu poder, tuas bênçãos teu favor O teu poder, tuas bênçãos teu favor Pai de amor O teu poder, tuas bênçãos teu favor